Para, para, para tudo! Ela tava de cara virada pra ti, Gustavo. Será que não é isso? Não, ela não tem nada a ver comigo, não. Como é que tu tem tanta certeza? Bom, é porque ontem a gente quase... O quê? Ah, tá explicado, então. Tu que assustou a guria, Gustavão. Não, mas como assim? A Mirella tava tão brava contigo. E aí, vocês quase... É, é mesmo. Tá estranho isso. Pode explicar melhor, gato. Ué, ela chegou lá em casa, passando uma ideia de que eu tinha razão e tal. Tava chorando. Disse que até tinha que terminar essa amizade com o Eric e... Pera aí. Será que esse nerd falou alguma coisa pra Mirella? Ô, moleque! O que que tu falou com a minha namorada? O que que tu tá falando? Puxa logo, seu nerd. Ô, rapaziadinha, olha só. Meu balanço não é com vocês não, tá? Vão fazer o quê? Vão puxar o Cyber de luz agora, é? Ai, tu tá dormido. Balança com o robôzinho aqui. Diz logo o que que tu falou com ela. Ela deve tá faltando algo. Não quer falar com ninguém por tua causa. O que eu falo ou deixo de falar com a Mirella? Não te interessa. Calma. Calma. A Mirella é minha namorada, viu? Ela é minha namorada. Para de correr atrás dela. Eu não tô correndo atrás de ninguém. Foi ela que me procurou ontem. Ai, não. Não. O que que eu fiz? Tu me surpreendeu, Eric. Sempre foi um dos melhores alunos da escola. E com um comportamento exemplar. O que foi que deu em você? Isso que acontece quando dá bolsa de estudos pra gente ralhar no colégio desse nível. Pelo que eu soube, Gustavo. Foi tu quem começou a briga. Não é porque é o queridinho da escola que pode fazer o que quiser. Pelo contrário. Deveria usar a tua popularidade pra dar o exemplo. Esse nerd fica dando em cima da minha namorada. Ah, entendi. Tudo isso só podia ser por causa de uma guria. Não é uma guria. É a Mirella. Pelo menos eu te dei o maior cambau. Coisa que eu queria fazer há muito tempo. Só porque teve ajuda dos teus amiguinhos. Ah é? Vamos agora. Vamos no YouTube. Vem. Parem. Parem com isso agora. Eu tava preocupado. Tá tudo bem? Tá. Tá. Eu tô bem, sim. Fala a verdade. Tu ficou off esse tempo todo porque esse nerd te machucou, não foi? Era só o que me faltava. Tu é um sem noção, né? Tu não tem nem noção do que a Mirella sente e vem botar a culpa em teu. Gente, para! Calma, sério! Calma. A culpa disso tudo é minha, é toda minha. Porque... A verdade é que eu usei vocês dois. Como assim? Olha, não foi de propósito, tá? Mas sim por uma intenção egoísta que eu nem sabia que eu tinha. Hoje eu consigo ver que eu não pensei em nenhum de vocês, só em mim mesmo. Eu queria ter a atenção de vocês dois de uma vez só. Quando eu tava mal com você, eu queria estar com você. Eu... Eu fui injusta com os dois guris que eu mais amo na minha vida. Por favor, me perdoem por isso. Eu não quero que vocês sejam apenas um escape pra mim. Uma segunda opção quando a primeira não der certo. Eu quero tratar vocês como vocês merecem. Respeitar os sentimentos de cada um. Eric... Desde muito cedo tu faz parte da minha vida. E... Está. Tu sempre me apoia em tudo que eu faço. Eu não tenho palavras pra dizer o quão importante na minha vida vocês são. Eu... Não quero perder nenhum. Nenhum de vocês. Olha, eu sei, tá? Eu sei que eu errei muito com vocês. Mas... Por favor, deem uma trégua. Vocês não precisam ser amigos, tá? Mas... Parem de brigar por minha causa. Ver... Vocês assim, machucados. E saber que eu fui o motivo. Isso... Acaba... Comigo. Tá certo? Agora que... Tá tudo bem? Bora almoçar? A galera tava preocupada. Bora. Eu só preciso falar com o Eric e com a Verônica um minuto, tá bom? Eu te espero no carro. Eu... Eu só queria dizer que eu não vou mais atrapalhar vocês dois. Então... Caso vocês queiram se acertar, tá tudo bem, tá? Mas não tem mesmo que... Não, não, calma. Calma, Eric. Eu sei. Eu sei o que eu disse. E eu tô com muito. Muito medo de te perder, mas... Mas se isso é o certo a se fazer pra vocês dois, então... Então é isso que eu vou fazer. Eu... Oi, Verônica. É... Tu vai demorar aqui ainda? Ah, hoje eu termino tarde. Por quê? Eu... Queria conversar contigo. Eu tenho intervalo do que a meia hora. Tu me espera? Na real, o que eu tenho pra falar é dois toques mesmo. É até melhor assim. Então... Apesar do que a Mirella disse hoje pra gente, dela ficar de boa... Eu quero que você esqueça de uma vez por todas essa ideia da gente namorar. Isso não vai acontecer. Então, mas por que que tu... Olha, Eric, só escuta, por favor. O nosso trato continua de pé e a gente vai ser amigo independente de qualquer coisa. Vê. A gente se vê na escola. Tchau. Tchau. Tchau.